Sejam bem-vindos de volta ao Modo Carreira Jogador, no qual a gente está contando toda a história do Zé Rato, o maior craque do World Soccer Champions. A gente fez uma peneira, e de acordo com a quantidade de pênaltis que ele convertesse, ele ia ter direito de entrar em uma divisão. E ele conseguiu subir na primeira divisão com o Corinthians. A gente teve que rolar a roleta, depois dele bater os pênaltis, e acabou dando o Corinthians. Por lá, ele conseguiu vários títulos, mas acabou tendo que ser transferido para o Flamengo devido a uma proposta irrecusável. E eis que, lá também no Flamengo, na última temporada, nós conseguimos uma grande campanha. Essa aqui foi a campanha do nosso Flamengo, se liga, mano. A única coisa que faltou foi o Campeonato Carioca, que a gente perdeu para o Fluminense, eu acho, né? E de resto, nós fomos campeões de tudo, inclusive do Mundial de Clubes, e foi aí que chamou a grande atenção da Europa. Muitos da Europa que começaram a ter interesse, viram o desempenho dele na final, ele marcou dois gols, e queriam ele para o time dele a qualquer custo. E, diante de tantos convites, eu perguntei para vocês, no episódio passado, se ele deveria ir para a Europa ou ir não ficar no Flamengo. E na sessão de comentários, a maioria falou que ele deveria ir para a Europa. E aí, resta dizer, qual país, qual liga ele deve ir, tá bom? E aí, o que eu fiz? Vim aqui no meu Instagram e fiz essa pergunta para vocês. Para onde o Zé Rato deve ir? Olimpídeo de Marsella, Atlético de Madrid ou Milan, tá? E aí, molecada, eu vou descobrir a resposta junto com vocês, vamos arrastar aqui para cima. E foram mais de 1.578, mais não, foram 1.578 votos. E olha, foi uma disputa acirrada entre Milan e Atlético de Madrid, e a maioria decidiu que nós devemos ir para o Milan, beleza? Então, caso você queira participar das próximas decisões da carreira do Zé Rato, se inscreva aqui no canal, óbvio, e também me siga lá no Instagram. Arroba do Ofute3, o link está aí na descrição de todos os vídeos, fechou? Então, é isso que a gente vai fazer agora, como é que a gente vai contratar o Zé Rato lá? Primeiro, eu quero fazer um negócio, rapidão. Primeira coisa que eu vou fazer, molecada, é salvar esse save, sim, eu vou salvar esse save, por quê? Eu quero ver qual é o valor do Zé Rato para a gente oferecer quando chegar no Milan, tá? Eu vou rejeitar a proposta só para eu ver quanto é o valor do Zé Rato. E se ele... Meu amigo, coincidência ou não, o Zé Rato acabou recebendo uma proposta de 170 milhões, mas o valor dele é 80 milhões. Então, o que eu vou fazer? Agora eu volto, aí eu volto nesse save, pra quê? Pra gente voltar naquela tela, ó, pronto. E agora a gente sabe o valor do Zé Rato, a gente rejeita as propostas... Aliás, a gente procura outro time, vamos lá na Itália e selecionamos a Milan, o Milan, né? Que tem atualmente, no ano que a gente está, o segundo melhor elenco. Então, vamos lá, tomar o controle do Milan. Então, é hora do Zé Rato dizer adeus ao Brasil e partir para um novo desafio na Itália, mais especificamente no Milan. E agora, entrador de cabeça, espero que o Milan, pelo menos, tenha bastante dinheiro pra gente poder contratar o Zé. E ele tem apenas 14 milhões. Mas temos uma oferta aqui pelo lateral esquerdo do Terrell Hernandes. E, cara, o Zé é atacante, então a gente vai ter que vender alguém. O Rafa Leão eu tenho dó de vender, mano. Eu não vou vender o Rafa Leão. E, cara, a gente está com três goleiros. Inclusive, o goleiro titular está na reserva aqui do Rideira. Eu vou vender o Gori! O Gori está aqui, além da Gori! Que sorte, velho! Então, obviamente, eu não vou vender o Gori, eu vou vender esse Juan Musso. É, mano, eu vou acabar vendendo esse Kuzuê aqui, porque eu preciso de dinheiro, mano. E a luta ainda continua, porque a gente está na metade do valor do Zé Rato. Vender esse Ocaforo e chegamos a 78 milhões. E eu vou vender esse Tomasso Pobega também. Aí a gente fica com cento e tantos milhões. Quantos? Cem milhões certinho. Eu vou de 4-4-2, porque assim o time não fica ruim, né? E eu vou vender os dois no meio com o over mais baixo, que é o Adli. Cento e vinte e um milhões. E eu acho que já é o suficiente, mano. Vamos ver. Ah, ele continua no Flamengo. Eu vou tentar oferecer cem milhões. Vamos ver se vem. E aí sobra vinte e um milhões. Ele vem aqui. Eu pensei que ia sofrer mais, meu doidão. Pensei que ia sofrer mais. Ele acabou vindo. Então, Zé Rato, seja bem-vindo aí ao Milan, né? E se liga, eu estou fazendo o registro de todos os anos dele, tá? Então, no final do ano um, ele estava com cinquenta e oito. No final do ano dois, ele evoluiu dez com sessenta e oito. Ano três, evoluiu nove com setenta e sete. Ano quatro, evoluiu aí seis pontos. Então, está caindo, né? E agora, no último ano aí, que foi o ano cinco, ele evoluiu apenas quatro pontos. Ixi. E eu estou muito ansioso para ver essa dupla de ataque, doidão. Zé Rato e Rafa Leão. E seguinte, meus manos. Para vocês que estão acompanhando a série, sabem que nós temos objetivos todos os anos. E caso a gente não cumpra pelo menos dois dos três objetivos, é game over. A série acaba. Sim, é isso mesmo. E, mano, seguinte. Esse ano, eu quero que vocês tenham consciência. Esse aqui é o objetivo do ano passado, tá? Os objetivos do ano passado. E agora, desse ano, eu quero que vocês tomem algumas coisas em consciência. Primeiro, estamos na Europa. O nível de dificuldade é muito maior. Segundo, o Zé Rato, dessa vez, vai participar só de três competições. Lá no ano passado, a gente participava de quatro. Por isso, eu aliviei aqui nos objetivos. O objetivo desse ano é apenas um título. Afinal, a gente está falando de Copa da Itália, Liga Italiana e Champions League. Exigir três títulos é demais para o primeiro ano dele na Europa. Aumentei os gols em apenas um. Era 55, agora 56. E assistências em dois, que foi de 25 para 27. Ano passado, a gente conseguiu bater dois objetivos. Títulos e assistências. Em ambos, a gente conseguiu bater, mas os gols não. E até agora, nunca, em nenhum dos anos, o Zé Rato conseguiu bater todos os objetivos em um ano só. Então, esses são os nossos objetivos. Acho que é justo dessa maneira. E além disso, também estamos fazendo registro de tudo que ele está fazendo durante a temporada. E é o seguinte, ele conseguiu isso aqui. Vamos ver. São 280 partidas, 154 gols, 77 assistências. Aqui, na verdade, foram cinco títulos, porque a galera comentou lá. Então, são cinco títulos, 13 títulos no total e nota média... Espera aí, que isso aqui está errado. A média dele é 6,5 ao longo de toda a carreira, tá? Então, isso aqui está... Mas, observa a evolução dele, mano. Se bem que ano passado, ele caiu dois gols, né? Mas do ano 3 para o ano 4, absurda a evolução. Então, vamos ver se agora na Europa ele vai dar bom. E o que eu estou mais ansioso para ver, meus manos, é que ele está fazendo dupla aqui de ataque com o Rafa Leão. Então, assim, essa dupla tem que dar certo, cara. E o objetivo... Será que já nessa temporada ele consegue lutar pelo melhor do mundo? Vamos ver e vamos dar início aqui, tá? E, na moral, eu estou achando que está faltando alguém para fortalecer o ataque aqui, tá? Porque a gente está sem um atacante reserva. Tem um ponta-direita, mas eu queria um atacante reserva. Como eu tenho 21 milhões, eu vou atrás. E sabe o que eu vou atrás? Eu vou atrás de uma jovem promessa. E o melhor que a gente tem, menor de 22 anos, é 70, 75. E o melhor ovo possível é esse cara aqui. Será que é uma nova lenda também? Cara, eu vou tentar trazer. Vamos pagar para ver, literalmente, né? Paguei os 12 milhões, ele vai ser o nosso atacante. Ué? Não? Ah, vou ter que pagar mais, então. Vou pagar tudo que eu tenho nesse atacante. Cara, do Antwerp, Jorge e um francês, será que eu fiz besteira? Cara, não. Foi muito, muito bem, cara. Ele só perde para a lenda. Inclusive, olha que interessante, o Zerrato perdeu o potencial de evolução, né? E ele, ó, 94 de over, tá ligado? Ó, potencial máximo com muita seta. Ele só está perdendo para o Gore, que é uma lenda, né? Então, caraca, fui bem, hein? E aí, será que pode ser uma ameaça aí para o futuro do Zerrato? Vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro jogo, a gente vai começar um amistoso. Vamos ver se o Zerrato consegue já começar ganhando. E olha só, logo no primeiro jogo, ele marca uns dois gols e já mostra que vem. A Europa toda está de olho nele. Ele surpreendeu, espantou o mundo na final do Mundial do ano passado. E agora, ele já tem a oportunidade de ganhar um título jogando contra o Napoli. O time do Napoli é forte, mas o nosso é melhor. Então, vamos lá. Vou pular a final. Será que já veio o primeiro título dele na Europa? Eu esqueci que tem Supercopa. Na verdade, eu nem sabia. A gente não tinha como saber, né? Mas, enfim, fora de casa, o Zerrato faz gol na final com o Rafa Leão. Ele faz dois. Meu amigo, essa dupla não vai ter como. Zerrato e Rafa Leão. O primeiro título dele na Europa chega em um jogo único da Supercopa. E, ó, tivemos a finalíssima aí do Brasil contra a França. E a França leva nos pênaltis. E, ó, vamos acompanhar agora a estreia dele aqui na Liga Italiana, né? A divisão, primeira divisão, né? A Série A. Eles usam os mesmos nomes que a gente usa aqui no Brasil. Contra o Relas Verona, Rafa Leão estreia. E Zerrato, mano, todas as partidas que ele jogou até agora, ele fez gol. Cara, eu acho que ele vai voar, hein, mano? É a sensação que eu tô tendo. E seguinte, meus manos, temos o primeiro grande clássico ali, depois da Supercopa, claro, contra a Juventus. E, mano, eu vou dizer uma coisa. Vocês foram muito bem na escolha. Essa escolha dele vir por Milan foi muito boa. Essa dupla aqui tá inacreditável. Rafa Leão e Zerrato tá destruindo tudo. Se liga. Aqui, ó. O Zerrato tá melhor do que nunca, mano. Ele tá com cinco jogos, oito gols. E o Rafa Leão, cinco jogos, quatro gols. E ambos com três assistências. Ou seja, eles tão se ajudando muito bem. Logo no começo, eles já se deram muito bem, cara. Eu vou de ataque e pressão alta pra cima do... Dentro de casa? Isso mesmo. Dentro de casa, pra cima da Juventus. Talvez eu tenha feito uma escolha errada. Não, goleada com o Zerrato fazendo dois gols no seu primeiro grande clássico. Rafa Leão fazendo um. Mano, essa temporada eu acho que dá pra levar o melhor do mundo. Faz o seguinte. Pausa o vídeo agora e comenta. Você acha que já dá pra o Zerrato ser o melhor do mundo nessa temporada? E ele já é artilheiro do campeonato italiano. Caramba, toda hora eu tô falando francês. E lembrando, eu acho que pra ser o melhor do mundo, primeiro, ser campeão da Champions. E segundo, ser artilheiro da Liga Nacional. Eu acho que são os dois principais pontos aqui, né? O Amasso está grande. A gente vai enfrentar a Atalanta agora. E ó, a gente já abriu dois pontos de diferença aqui pra Inter de Milão. E três gols de diferença aqui pro segundo colocado na artilharia. Aqui a gente... Olha, já pensou o Zerrato? É artilheiro, líder de assistência, campeão de tudo? Absurdo, né? Ele já tá com cinco assistências, já aumentou mais duas. E como a defesa do Atalanta é fraca, eu vou de ataque e pressão total. Vamos pra cima. E olha só, mano, o Zerrato, eu acho que... Eu ouso dizer que todo jogo do Milan, o Zerrato que ele jogou, ele fez gol. Impressionante. E a regra continua, porque contra o Cagliari, o Zerrato marcou dois. E fizemos 4x1. E o próximo jogo, amigos, é contra o terceiro lugar atual, que é a Inter de Milão. E olha só, tivemos um jogador que foi pra balada. Não tem problema, pelo menos não foi o Zerrato. E ó, se liga, 85... A gente perde no meio pra eles. Mas eu acho que eu vou de neutro, pressão alta. É fora o dentro de casa. E olha só, o Zerrato chegou 88 de over. O Rafa Leão, ele tá com... Porque ele tem que ficar aqui, ó, na verdade. Aí ele sobe mais um de over. Ele tá perdendo um ponto de overall porque ele é ponta, né, na real. Então, ó, seguinte. Jogo difícil. Eu tô pensando, mano. Na próxima temporada, se a gente for campeão de tudo e se vocês quiserem que ele continue aqui, a gente pode tentar trazer um atacante brabo pra fazer dupla com ele. E aí bota o Rafa Leão na ponta esquerda ali. O Zerrato faz dupla de ataque com outro jogador. E ainda por cima a gente vai ter esse cara evoluindo, que a gente já viu que ele é brabo. Então, mano, o Zerrato veio pro time certo. Vocês escolheram muito bem. O jogo vai ser fora de casa, um grande desafio. Será que a gente vai ter a primeira derrota na temporada? Acho que não, hein? Zerrato, faz o seu. Não pipoca. Agora que você tem que... Ah, pipocou. Pipocou. Quando contou, ele não fez gol. Em primeiro jogo que ele não faz gol. E a gente sai com empate e o Napoli alcança a gente em pontos. Só que o saldo de gol nosso tá absurdo. Segundo jogo vai ser difícil também contra a Lazio, né? Só que um pouco mais fácil. E até porque vai ser dentro de casa. E será que a gente vai ter crise agora? E vamos empatar? Ah, que nada. E o Zerrato tá tendo crise. Segundo jogo consecutivo que ele não marca. E o Napoli... A Napoli, o Napoli, não sei. Vai ficar na nossa cola por um bom tempo. Essa é de time bons, né? Agora a Fiorentina. Fiorentina, Fiorentina. Fiorentina de Jesus. Vamos. Dentro de casa o Zerrato falou... É, opa. O Zerrato falou... É, eu não fiz gol nos últimos dois jogos? Pois bem, aqui eu faço dois. Foi lá e fez. Ganhamos de 5x2. E agora a parte que a gente mais gosta, né? Sorteio da fase de grupos. O campeonato mais importante aí da Champions League. E se liga no nosso grupo. Pegamos o Liverpool, PSV e Esparta Praga. E o primeiro jogo já vai ser difícil. Esse vai ser contra o time mais difícil do grupo, né? O Liverpool. Vamos com o time 100% titular. E, mano, detalhe, tá? O time é muito bom. Ele não cansa tão fácil. Eu tô usando esse time há muito tempo. Como o jogo é fora de casa, eu vou de defesa a pressão alta. Porque quando foi fora de casa contra a Inter de Milhão foi empate. Então vamos ver se na defesa ele segura. Vai dando 0x0. Ninguém vai fazendo gol. Jogo fora de casa lá na Inglaterra. E a gente tem o amasso, tá? O Zé Rato, eu tô notando que aqui na Europa ele não tá aparecendo nos jogos decisivos, hein? Aí você... Porque, assim, na temporada passada ele fez dois gols na final da Libertadores e do Mundial de Clubes. Aqui ele tá pipocando. É, meus manos, tive que poupar o Zé Rato e o Rafa Leão por causa de cansaço. E isso nos dá a segunda empate. Provavelmente a gente vai perder a liderança. Perdemos. O Napoli ganhou de 5x1. Estão dois pontos à nossa frente. Mas calma, ainda só o começo. Meus amigos, estamos em crise. Olha o que aconteceu. Primeira derrota aqui na Liga Italiana. E a gente vai perder mais posição? Não, mas o Napoli abriu 5 pontos de vantagem. Absurdo, cara. E ainda temos um jogo difícil contra a Roma. Pelo menos é dentro de casa. Eu vou fazer o seguinte. Ataque, pressão alta. Pra amassar e voltar ao respeito. E eu vi que o Napoli vai enfrentar a Inter de Milão. A gente precisa fazer nossa parte aqui. A gente fez muito bem. Rafa Leão faz 2. Zé Rato faz 1. E... Ah, empataram. O melhor resultado possível. Porque o Inter também perde ponta. E é bom, né? Então, agora estamos apenas 3 pontos atrás. Dá pra... No confronto direto dá pra resolver. Recebemos uma proposta aqui. Mas não vão vender. O time tá muito fechadinho. E o Zé Rato começou muito bem a temporada. Mas agora ele não tá indo tão bem. E só sei que a gente ganhou mais um jogo. A gente ia ganhar também contra o Esparta. Então a gente tá na liderança com 7 pontos. Artilharia nem sinal de ninguém do nosso time, hein? E caramba, mano. Não tem ninguém, tipo... Não tem um Mbappé, um Haaland. Aqui, ó. Tem um tal de Matheus Nunes. Deve ser um jogador novo. Criado pela máquina. Que doideira. E, ó. Por falar em luta direta, tá ligado? Vamos ter agora uma luta contra... Uma confronto direta. Se a gente ganhar deles, a gente assumir tiraria a liderança. Por causa do saldo de gols. Então precisamos ganhar esse jogo de qualquer jeito. Só que não é um time fácil, né? Mas a gente ganha deles em todos os status. Eu vou de neutro, pressão alta. Ó, Zé Rato, você pipocou em todo jogo que a gente precisou de você. Não pipoca nessa. Vamos pra cima. Contra o Napoli. Em busca da liderança. Fora de casa. Vamos... Olha... Ah, perdemos. Zé Rato está pipocando nas partidas importantes, hein? E eles ampliam a distância. Aí não, Zé. E seguinte, agora nós temos um jogo contra o Liverpool. Um jogo pra decidir quem é o líder, né? E espero que o Zé Rato não pipoque aqui, ó. Vai ser dentro de casa. Vou de ataque, pressão normal pra ver. Eu tenho usado pressão alta contra os grandes. Talvez. Talvez seja esse o segredo, hein? Ele marca simplesmente um hat-trick pra cima do Liverpool. Ah, é pipoqueiro? Então toma. Hat-trick em cima do Liverpool na Champions League. E será que bota ele... Ó, colocou ele aqui na lista de artilharia. Notícia ruim, molecada. O Rafael Leão se lesiona e vai ter que ficar afastado por um tempo. O Pulisic vai ficar no lugar dele por enquanto. E esses aqui são os números do Zé Rato até agora. São surpreendentes na moral. 24 jogos, 33 gols, 11 assistências. Absurdo o desempenho. O Rafael Leão também tá jogando muita bola. Com 16 gols e 18 assistências. Claro que não dá pra comparar com o Zé Rato. Mas ainda assim são bons números. E seguinte, meus manos. Depois de jogar algumas partidas, estamos apenas 3 pontos atrás do Napoli. E se liga. O Zé Rato, o que ele tá fazendo nessa temporada? É inacreditável. Mano, a gente pode ir atrás desse cara aqui, hein? Vamos tentar a temporada que vem atrás do Ozmen? Imagina. Zé Rato, o Ozmen e Rafael Leão na ponta esquerda? Meu amigo, ia dar bom, hein, mano? Vamos ver. Ó, seguinte. O Rafael Leão volta após os treinos. E eu trouxe esse jogo porque... Esse aqui é o último jogo da fase de grupos da Champions League. E a gente tá amassando aqui, ó. Simplesmente 5 pontos à frente do segundo colocado. E aqui a gente começou a brigar real pela artilharia aqui da Champions League, mano. Vai se configurando aí um melhor do mundo, hein? Se liga. A gente tá com 40 gols, 13 assistências. E vale a pena dizer o seguinte. Eu estava com muito medo de não bater os desafios, mas a verdade é que agora eu tô um pouco mais tranquilo. Passamos um pouco da metade do campeonato, mas... O Zé Rato está aí com metade do caminho pras assistências e os gols, apenas 16 gols pra bater. A temporada dele é absurda. Eu acho que pelo menos um título a gente consegue sim. Será que essa vai ser a primeira vez que o Zé Rato bate todos os objetivos lá que a gente tem? Tomara. Então vamos ver. Pra finalizar aqui, a gente já observa quem vai ser o nosso próximo adversário nas oitavas da Champions, fora de casa, contra o PSV. Zé Rato ajuda, mas a gente vai no empate. Tá. E será que esse gol coloca ele na artilharia? Empata com o Gonçalo Ramos. E, mano, olha que engraçado. Cadê o Mbappé, né? Sumiu. E com isso a gente finaliza em primeiro lugar. E vamos dar uma olhada aqui pra ver quem é o nosso adversário na... Ó, aqui, ó. Atleta de Madrid. Que era uma das opções, né? Que o Zé Rato recebeu proposta. Do Olimpíde de Marseille, Atleta de Madrid e... E vocês optaram pelo Milan. Então, a gente poderia ter ido num multiverso aí. Tem algum multiverso que o Zé Rato tá jogando no Atlético de Madrid. Infelizmente, o Zé Rato vai ter que ficar de fora por... Depois de receber cinco cartões, vai ficar um jogo fora. Mas, pra nossa sorte, pelo menos o Rafa Leão voltou, né? Oitavas de finais da Copa, inclusive. E depois a gente vai entrar a Juventus. Puts, e o Zé Rato não vai jogar contra a Juve. Primeiro jogo aqui da Copa. Ganhamos de 2x0 do Frozinone. E agora, infelizmente, o Zé Rato não joga. O que pode impactar muito forte no nosso resultado. Esse moleque, ele é bom. Ele vai ser muito bom no futuro. Ele já subiu uns dois pontos de overall. Acho que eu contratei ele com 74. Mas não sei se era bom. Eu acho que... Vamos lá, mano. Eu acreditei no Zé Rato. Eu vou acreditar nesse moleque. Esse Jorge aí tem um potencial absurdo. Vamos de... Eu vou de ataque e pressão normal. Que foi o que deu certo lá contra o Liverpool dentro de casa. Fora de casa, vamos ver se dá certo. Contra o Milan. Juventus. E deu certo. Calma, segura. Deu bom. É isso, mano. Contra grandes, o Milan não se acanha. A gente precisa manter o ataque e pressão normal. E detalhe que o Rafael Leão joga muita bola, né? Estamos apenas 3 pontos aí do Napoli. Perseguindo eles há muito tempo. Eles não tropeçam. E agora é a vez do outro moleque tomar o cartão, né? Aquele outro atacante que eu usei. Mano, e pra nossa sorte, a gente vai ter confronto direto com o Napoli. Em questão de saldo de gol. A gente tá na frente. Então, é muito provável que a gente depende só das nossas forças pra ser campeão, né? Porque a gente... Ah, não. A gente supera eles em ponto. Então, tranquilo. Um péssimo resultado que, dependendo do resultado lá do jogo do Napoli, a gente pode perder um... Aí não vai depender mais só de nós. A gente vai depender do Napoli perder. Vamos ver qual vai ser o resultado. 3x2 ali. O Zé Rato ainda fez a parte dele, mas não foi o suficiente. E o Napoli empata. Menos mal. Então, a gente tá a 4 pontos deles. Então, a gente tá dependendo ainda assim de que eles tropecem em algum momento, tá? E aqui, ó. 38 gols. O Zé Rato tá absurdo. E a assistência? Será que ele tá dominando também? Não. Mas nem vai brigar. Esse cara tá muito embaçado. Liga dos campeões contra o Atlético de Madrid. Primeiro jogo. Jogo difícil. Eu vou de ataque e pressão alto. O jogo é fora de casa? Quero nem saber. Talvez tenha sido vacilo? Talvez. Mas a gente vai pra cima. E o Zé Rato faz o Atlético de Madrid lamentar por não ter se esforçado mais pra contratar ele. 3x0. Aí, mano, o próximo jogo em casa ainda ficou bem de boa pra gente. E, de novo, o próximo jogo é difícil. Eu vou de ataque e pressão normal. E não, Zé Rato. Você não vai ser poupado nesse jogo. Time titular posto. Algumas peças cansado. Mas a gente precisa dessa vitória. Ataque e pressão normal deu certo no último jogo. Vamos ver se dá certo de novo. E é dentro de casa. Se a gente perdesse, acabou o título. Esquece o título italiano. Vamos. Empatamos pelo menos. Vamos torcer pro Napoli ter perdido. Senão, ferrou. Ganhou. Agora abriu. Agora ferrou. 6 pontos, molecada. E olha que a gente tá quase no final da temporada. Aí é difícil. Contra o Atlético de Madrid, um jogo que a gente não tem que se preocupar tanto. Ganhamos de 3x0. É só fazer o básico. O arroz com feijão. E, vamos lá. Empatando no jogo difícil. Teve gol do Zé Rato, obviamente. 4x2. 7x2 no acumulado. E Zé Rato perde a tiraria pra esse tal de Vlakovic. Deve ser lenda. Deve ser jogador criado pela inteligência artificial. Certeza, mano. Eu não conheço. Ele existe na vida real? Comenta aí. É, meus amigos. Definitivamente esquece o campeonato italiano. Um empate contra a Fiorentina deixa a gente de fora do título. Ainda mais que o Napoli ganhou. Perdemos. Caímos pra terceira colocação. 9 pontos atrás do Napoli. Fica difícil a nossa situação, mano. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o Milan, velho. Olha, empatamos. Esquece. Definitivamente esquece o campeonato italiano. E eles não param de golear, cara. O Napoli vai arrebentando. Abriram aí 8 pontos de diferença pra gente. E a Inter também passou a gente. Caramba. Esse jogo é pelas quartas de finais. O Bayern Leverkusen vem fazendo uma temporada absurda na vida real. Mas, infelizmente, esse Bayern Leverkusen do ano de hoje não tá jogando a Champions League. Eu queria muito ter visto esse Bayern Leverkusen jogando a Champions. Infelizmente, Xabi Alonso ano que vem não vai tá no Bayern, né? E a gente vai perdendo o primeiro jogo fora de casa. Ah, menina. A gente precisa ganhar um título, pelo menos. Ainda tem a Copa da Itália, né? Mas eu queria a Champions, cara. E olha isso, mano. A gente quase... Meu Deus, cara. Tá difícil. A gente quase perdeu pro Bolonha com a menos. Com a mais. 8 pontos ainda. Assumimos a segunda colocação. Mas o problema é o seguinte, mano. Temos esse jogo importantíssimo aqui. Escalei força total. E a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. Cara, eu vou de ataque e pressão normal, que é o que dá certo. Dentro de casa, a gente precisa fazer a boa. Perdendo de 1 a 0. Vamos ver se a gente consegue virar. Zerrato já estreia. Meu Deus. Calma. Calma. Não se anima. Zerrato meteu um hat-trick aqui. Com certeza é artilheiro isolado. Vamos ver. Sim, com um gol à frente desse Vlahovic aqui. Oh, esse Vlahovic também é interessante. Só que ele deve ser muito mais caro, porque ele deve ser jovem. Tenho certeza. E agora estamos aonde? Na final da Liga dos Campeões. E vai ter uma disputa de artilharia, porque a gente tá apenas um gol à frente do menino lá. Vamos ver a idade dele? Não dá pra ver a idade dele, mas ele tem 87 de over. O moleque é brabo. Vai ser um grande desafio, hein, mano? Esse moleque aqui tá jogando muita bola. A gente tem uma sequência boa de jogo aqui. Três jogos seguidos contra o Nápoles, sendo dois deles final de Copa da Itália. Um jogo contra a Roma. Aí depois tem um jogo contra o Ginesi. Depois... Ah, não. É semifinal contra o Real Madrid. Não é final, não. Viajei. Cara, eu já vou usar a energia aqui, que eu tô sentindo que o time... Não, não. Vamos de ataque normal? Esquece. Já pensou? Acho que não tem como a gente ser campeão mais, né? Não tem como. A não ser que o Nápoles... Eita, com a menos. O Nápoles perca todas. Acho que não vai rolar. Ah lá. Estamos a... Oito pontos ainda. Esquece. Copa Nacional final. É o primeiro jogo da final. E eu vou usar a energia aqui. Querem saber? Apesar de não ser muito necessário, eu quero jogar com o meu time 100% titular. Eu vou de ataque, pressão normal, que é o que tá dando boa. Ah, isso aqui é semifinal ainda da Copa Nacional. Calma. E a gente vai perdendo? Não. Então, viramos 4x2 dentro de casa, 4x3, e é ida e volta. Então, vai ser problema, porque ainda tem o jogo de volta. Ah, não. Não é ida e volta, não. Eliminamos eles. Ótimo. Eliminamos, pelo menos aqui, na Copa, eles não conseguem ganhar. E na Liga, a gente precisa ganhar esse jogo dentro de casa. Vou manter o mesmo jeito que deu certo na última partida. Vai virando freguês. A gente vai ganhando, diminuindo a distância. E vai adiando o título do Nápoles, por enquanto. E diminuimos a distância pra 4 pontos. Mas é pouco provável. Pouco provável. 4 nada. Ah, não. 5 pontos. Pouco provável. E, ó. 42, 9. Mano, esquece. Título é nosso. A gente pode ir atrás desse vice-artilheiro. O Mouski, algum cara eu vou trazer na temporada que vem. Que é pra amassar e ser dominante. Copa Nacional. Ué. E de volta tem de volta, sim? Por que apareceu que a gente eliminou eles, então? Que confusão. E perca o jogo é lá. 4x3. Não tá decidido. A gente pode ser... Ih. Vai indo pro Spen. Boa. O Zerrato definiu. Aos 56, o Zerrato definiu. E eliminamos agora, sim. De fato, o Napoli. Agora é, mano. Torcer pra eles... Eles já ganharam. Deixa eu ver quantos jogos tem aqui, rapidão. Temos 1, 2, 3 jogos. O Atlético... O Napoli tá 8 pontos à nossa frente. Precisa perder todos. Difícil. E ainda por cima eles vão jogar... Ah, Fiorentina é um jogo difícil. Fora de casa a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Rafa Leão faz. Tomamos o vermelhinho, mas não tem problema. Ganhamos de 3x1. Por favor, perde, perde. Ganharam. Acabou. Não tem mais como. Tem? Tem. Porque não deu título ainda pra eles, ainda tem como. Mas... É um sonho difícil. E agora, um duelo de artilheiros, tá? De um lado, o Zerrato. E do outro lado, esse tal de Vlahovic. E ainda temos o City lá do outro lado. Tem o Haaland também. Então não vai ser fácil. Eu acho que eu vou de ataque normal, apesar do meio campo dele ser melhor que o nosso. É o que tem dado certo contra os grandes. Primeiro jogo dentro de casa. É o momento da gente amassar. E a gente vai sendo amassado. E a gente vai sendo amassado. 3x0. E o Vlahovic fez, hein? Vini Júlio também fez 2. Então... Difícil. A gente faz dança à parte. Se o Napoli ganhar o próximo jogo, acabou. Eu nem vi quem era o adversário dele. A gente amassa. Napoli empatou. Será que ainda tem chance? Ainda existe chance. 3 pontos. Ainda tem quantas rodadas? Uma rodada. Se a gente... Vamos ver como é que tá a situação? Ah, não, mano. Se liga. Olha, saldo de gols. A gente tá com 2 gols a mais. Então depende do resultado deles. E depende também ali do quantos gols eles fazem. Se a gente consegue fazer mais gols e manter assim. Então assim, um empate, eles já ganham. Eles já levam. Então eles precisam perder necessariamente. Mas agora a decisão tá aqui, ó. Difícil. Eu vou de ataque e pressão total. Dentro de casa a gente precisa. Zé Rato. Eu preciso que você faça a sua parte, doidão. E olha isso. O Zé Rato chegou a 90 de over, mano. E aí, meu amigo, ele já tá muito bem, hein, mano? Mano, pior que eu acho que o Vlahovic rouba a artilharia dele. O melhor mundo dele. Sabe por quê? O Vlahovic com certeza tá metendo goleada lá na Espanha, cara. Então vamos lá. Ataque, pressão alta. Vamos embora. Ah, é fora de casa. Eu vou pra cima. A gente precisa golear. Com a mais. Vamos, por favor, goleia. Perdemos. Com a mais a gente não conseguiu. Estamos eliminados aí da Champions. Não fomos pra final. Já digo desde agora. Eu acho justo o Vlahovic ser eleito o melhor do mundo. Ou ele, ou o Haaland. Que com certeza eles estão goleando nas ligas nacionais deles. Não acho justo se o Zé Rato ganhar. Já digo isso. E aí, Milan ainda disputa pelo título. Então, na última rodada, a gente, lembrando que um dos objetivos é... Ah, a gente tem que ver os números, né? Vamos dar uma olhada nos números. Zé Rato, 68 gols, 26 assistências. Ele bateu todos os objetivos, certeza. Bateu por muito. O objetivo era 56 gols. Ele fez 68. Assistências era 27. Ele tá com 26. Então, ainda tem que fazer uma assistência. E outro detalhe é o título, né? Aí não tem como. A gente precisa ganhar pelo menos um título. Não ganhamos nenhum por enquanto. Mas pode ser que a gente saia daqui com dois títulos, dependendo dos resultados aqui, né? Então, vamos fazer a nossa parte primeiro aqui. Contra o Frozinone. E torcer pro Napoli perder. Ah, quem o Napoli enfrenta? Cara, o Napoli tem que enfrentar um time forte. Ah, só solo. Perdemos, molecada. Vai ficar dependendo do título lá, viu? Primeiro fazer a nossa parte, né? E faz a nossa parte. Ah, ainda bem. Olha, 4x1. Nossa parte tá feita. Saldo de gols, com certeza a gente ganhou. Se empatou ou ganhou o Napoli, já era o nosso título. Vamos ver. O Napoli ganhou de 3x0. Perdemos o título na última rodada ali. Isso aí foi decidido num confronto direto. Infelizmente. Cara, que absurdo, né? Foi disputadíssimo. Beleza. E agora a gente precisa... Seguinte, vamos ver. Se o Zerrato não fez 26 assistências... Beleza. Já batemos dois objetivos. Tanto de gols quanto de assistências. Então game over não vai rolar. Mas pelo menos um título. Ele merece, né, mano? Eu vou de ataque e pressão alta. Então vamos lá, mano. Precisamos desse título pra sair pelo menos com um título aqui. Ataque e pressão alta. Pulei e... Vamos. Um, um, um. Vira, vira. Vamos, Zerrato. Faz o gol do título. Leva pros pênaltis. Não. Pros pênaltis, não. Vamos. Nos pênaltis a gente ganha, meus manos. Nos pênaltis. Cara, então a gente consegue ser campeão pelo menos de um título aqui, né? Tá aí, ó. Um título pelo menos o Zerrato conquista no seu primeiro ano. E vou dizer pra vocês que a performance dele ao final do ano foi assustadora, tá? Se liga. Eu vou colocar um título aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Foram, ó, ano 6. Ele fez um jogo a menos com a temporada passada, tudo bem. Mas olha a distância de gols. Ele fez 16 gols a mais, é isso? Não, perdão. 17 gols a mais. Duas assistências a mais. Aí, é que com o Flamengo foi absurdo, né? E aqui a gente tá o primeiro ano na temporada. Então, ele perde o primeiro ano na Europa, que é isso que eu vou dizer. Ele tá com 14 títulos ao longo da temporada. Média 6.5. Perdão, peraí. A média dele tá 6.6 e esse foi o melhor ano de média dele, tá? 7.3, tá? 335 jogos, 223 gols, 105 assistências, 14 títulos. Esses são os números dele aí na carreira até aqui. E, mano, seguinte. Agora é a chance de ver se... Ó, eu digo pra você. Se o Zerrato ganhar o melhor do mundo, é injusto. Eu acho que quem merece é aquele Vlahovic. Por quê? Foi artilheiro. Não foi artilheiro do campeonato. Mas, mesmo assim, foi campeão. Tá entre o Vlahovic e o Haaland. Acho que vai ser o Haaland. O Zerrato não merece. Se o Zerrato ganhar, é injusto. Mundial de clubes, Flamengo e... Olha, mano. E esse aqui é o Flamengo que eu montei, hein, mano? Infelizmente, o Flamengo não consegue manter o bicampeonato, né? E esse Vlahovic aqui, certeza que foi artilheiro. Quer ver? Esse Vlahovic é bizarro. É bizarro. Será que ele vai ser o principal rival aí do Zerrato? Eu queria saber a idade dele. E agora é a hora, hein, mano? Será que ele vai conseguir? Ah, e o Flamengo foi bicampeão seguido consecutivo aí da Libertadores, né? Porque a gente foi campeão com eles. E... Ah, não. Injusto. Injusto. Eu achei injusto. O que vocês acham, molecada? E, ó, eu incluí essa nova coluna aqui. Ele foi eleito uma vez o melhor do mundo. Tem um título. Mas, na minha opinião, será que o Zerrato é o novo Messi? Porque se o Messi espirra, ele ganha o melhor do mundo. Eu não achei justo. Acho que o Vlahovic eliminou ele na semifinal. Tinha que ser ou ele ou o Haaland, porque o Haaland foi campeão da Champions ainda por cima. Então, assim, apesar de 69 gols, não concordo. Apesar de ter vindo para o Zerrato, não concordo. Bola de ouro injusta. Comenta aí se vocês concordam comigo, beleza? É isso. A gente vai continuar no Milan mais um ano, tá? Mais pelo menos um ano. E a partir do próximo episódio, aí eu já coloco na mão de vocês se a gente continua ou não, tá? Vou rejeitar todas as propostas. E o objetivo esse ano é bater de frente aí, trazer um atacante novo e bater de frente aí com o outro. Então é isso, manos. Esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se é novo no canal, se inscreva. E comenta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta. Bola de ouro injusta. Porque foi. Vamos ser sinceros. É isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto, vai. Falou.